Vamos subir o tom É isso mesmo, deputado Marcelo Van Rattan Todo o meu apoio A sua postura, a sua coragem Temos que ter representantes Os representados estão nas ruas Cadê os representantes? Temos que tê-los Agindo Contra essa omissão covarde Criminosa Do Senado e da própria Câmara Judiciário brasileiro, STF em especial Desmoralizado Desmoralizado por soltar bandidos Agora decide em decisão monocrática Do Xande Bacamarte Bloquear de maneira Ilegal e inconstitucional Contra de quem protesta contra Bandidos Tem inversão De valor maior? Tratar o André Do Rap como um cidadão Inocente que tem Que sair com abre as corpos E tratar como criminoso O pai trabalhador de família Que está desesperado Com o que está acontecendo no Brasil E por isso está na frente De um quartel hoje Isso é inaceitável O príncipe Luiz de Orleans e Bragança Opinião pública já está formada Não depende nem dos parlamentares Nós queremos que eles nos representem Mesmo que calem muitos Ou que adotem a censura Na imprensa O descrédito desses juízes E desse governo de bandidos Já é irreversível Eu fiz uma análise outro dia Que viralizou já O fenômeno Do gigante que acordou É muito maior do que Bolsonaro A Lava Jato A Lava Jato Ajudou muito esse fenômeno Quando a Lava Jato Foi enterrada pelos bandidos Não por Bolsonaro Os gigantes Os Lava Jatistas Não foram para casa não Aplaudir bandido Foram para as ruas Se Bolsonaro está em silêncio E é mentira que ele foi para o hospital Isso está desesperando, né? Os senadores saltitantes Está desesperando, né? Se o Bolsonaro está em silêncio Ninguém está esperando Ordem do Bolsonaro, não Sabe por quê? Porque o fenômeno É maior do que Bolsonaro Eles chamam Cada patriota De gado bolsonarista Porque eles projetam O que são Nos outros Quando eles falam de Hierarquia de comando É porque eles obedecem O marginal Lula Quando eles falam em descobrir Quem está financiando os atos É porque eles Têm financiadores Para comprar mortadela E colocar meliante Nas ruas Para quebrar tudo Entende? A esquerda não entende Esse fenômeno É um fenômeno orgânico Voluntário Pulverizado Disseminado Decentralizado De baixo para cima O povo acordou Entende? O povo acordou Então Vamos ver Seja Seja Obrigado.